Mãe, como eu gosto de vanser, que saudade eu tenho de vanser. Me lembro, quando era pequeno, mar sabia andar, punha um pé aqui, outro lá, caía, e bastava fazer um beicinho pra chorar, vanser corria, me embalava, me beijava, e eu de tudo esquecia pra sorrir. Mãe, como eu gosto de vanser, tenho uma saudade, mãe, louca de vanser, me lembro muito de vanser, me lembro dos brinquedos que nós brincava, roda, berlinda, chicote, queimada, e eu gostava mais do brinquedo de esconder. Ficava atrás de uma porta, vanser se escondia, eu percurava, percurava, quando não encontrava, já fazia um beicinho pra chorar, vanser então logo aparecia, sorria, e eu de tudo esquecia pra sorrir. Mãe, mas tenho uma saudade, mãe, louca de vanser, e me lembro muito de vanser, mamãe, se me lembro. Um dia, vanser inventou um novo brinquedo, ficou quieta, muda, não falava, depois te levaram pra dentro de um carro feio. O pessoal dizia pra mim, sua mãe foi se esconder, percurei, 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 fiz beicinho, chorei, e vanser nunca mais apareceu. Fiquei com uma régua louca do brinquedo de esconder. Volta, mamãe, não posso ficar sem vanser.